Antenados na geral, está começando mais um dia e é muito bom ter você aqui na telinha das Boas Novas. Quero sempre desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família e dizer que o maior patrimônio da Boas Novas é você aí nos assistindo, sendo edificado, sendo muito abençoado. Inclusive essa semana, o que eu estou falando é tão verdade que essa semana eu encontrei com pessoas na rua e falaram, eu sou muito abençoado por aquele debate, Antenados na geral, e a minha vida tem sido muito edificada. Inclusive encontrei, foi com o Bruno Lemar, que ele pediu para mandar um abraço para o pai dele, Edson, que todos os dias, religiosamente, nos assiste aqui na telinha das Boas Novas. Hoje o Antenados na geral é dedicado a perguntas e respostas. E para participar do Perguntas e Respostas do Antenados de hoje, eu convido ele, que é coach integral, advogado, escritor e pastor-presidente da Terceira Igreja Batista, em Realengo. Pastor Adilson Batista, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente, Pablo. Você sabe que é sempre uma honra receber o convite, né? Principalmente porque eu me identifiquei muito com essas perguntas. Então, com certeza, eu não tenho dúvida de que esse programa será, mais uma vez, uma bênção, um verdadeiro seminário no ar, até pelo nível dos debatedores, né? Eu sou o mais humilde da casa, mas eu estou muito feliz e honrado de estar aqui nessa mesa. E ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Obrigado, Pablo. Sempre uma alegria, um prazer retornar aqui a essa programação que, como disse o nosso pastor Adilson, é um seminário, uma escola dominical e a gente está sempre aí aprendendo juntos com os outros pastores. Claro que a gente não tem resposta para tudo. O programa hoje é Perguntas e Respostas. É muita presunção, seria muita presunção nossa acharmos que podemos responder tudo. Mas, aquilo que o Espírito Santo nos iluminar, né? Nos dar aí a direção, a gente vai poder, com certeza, cooperar de uma forma abençoadora esse programa. E é um prazer estar aqui com os pastores. Mandando um abraço para todos os membros da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras. Deus abençoe vocês. E ele também, que é pastor, trabalha com o discipulado e encontro nas casas. Pastor Zias Matos, seja bem-vindo. Muito bom estar aqui. Eu espero realmente que essas perguntas e respostas possam identificar todos que estão nos assistindo. Um abraço a todos. Eu quero já incentivar você que nos assiste a participar também. Hoje, como é Perguntas e Respostas, nós estamos aqui esclarecendo as suas perguntas. E a primeira pergunta de hoje é... Pastores, é possível eu ter um chamado que eu não gosto? Será que Deus faria isso comigo? Será que Deus me colocaria num lugar que eu não gostaria de ficar? A gente pode pensar aqui no cargo eclesiástico, função eclesiástica. E podemos também pensar aqui em decisões que Deus quer que nós venhamos tomar. É claro que, se for em relação a decisões, nós podemos citar aqui Jonas. Que ele não queria, mas Deus mandou ele rir. Agora, função na igreja, eclesiástica. Ou então, vamos falar aqui mesmo de chamado. Queria ouvir dos senhores. O que vocês acham? Para esclarecer melhor a pergunta do nosso telespectador. Eu não sei o que os dependedores vão... Que linha eles vão seguir. Mas eu quero falar por mim. É bem subjetivo. Você quer resposta subjetiva? É, a resposta é bem subjetiva. Eu acredito que a resposta é positiva. É possível. Por exemplo, eu vou dar um exemplo dentro da obra missionária do chamado, do ídice de Jesus para a igreja. É possível que Deus coloque na nossa mão o chamado, por exemplo, para o evangelismo na Cracolândia. Será que efetivamente alguém tem assim, olha, morro de amores por viver lá na Cracolândia abraçando aquele povo? Será que alguém pode dizer isso francamente? Acredito que não. Ou raramente. Então, é possível Deus chamar, chamado, é o chamado de Deus, uma missão de Deus para uma obra que eu, naturalmente, pode ser que eu não queira, como o caso de Jonas. Jonas, lá na sua essência, ele não queria, mas ele acabou sendo levado a ir, podemos dizer assim. Então, dentro da igreja, nós ficamos um pouco engessados. Eu estava até conversando antes da gravação, a gente fica um pouco engessado, porque quando fala de chamado, a gente pensa de louvor. Se eu canto afinado, se eu me manifesto bem na música, canto com playback, alguma coisa, então esse é o meu chamado, eu adoro cantar. Ah, se eu prego bem, eu adoro pregar. Mas o chamado de Deus não se restringe apenas a oração, palavra e louvor. Deus tem outros chamados que integram a sua obra. Então, acredito, pelo menos, na minha posição, que é possível Deus colocar na minha mão um chamado que, a princípio, eu não me identifique com ele. Porém, entendo que no desempenho do chamado, eu acabo me adequando àquela realidade. Eu conheço pessoas que saem daqui do Brasil, vão para o campo missionário no exterior. A princípio, não queriam, mas Deus levou, eles foram. E hoje, eles não conseguem ver a vida deles fora do campo missionário, porque o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Boa. Importante, né, pastor Josi e pastor Sila? A gente pensar também no gostar e amar, que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é gostar, outra coisa é amar. Então, o amor é uma decisão. Nem sempre o amor vem acompanhado de um sentimento, mas uma decisão. Então, pode ser mesmo que a pessoa, Deus fala, faça isso, como fez para Jonas. Jonas não queria, mas ele teve que fazer por decisão, nem foi necessariamente por gosto, mas foi por decisão. Eu acredito que Deus, ele é perfeito na sua administração. Deus, ele, com certeza, tem a percepção de chamar aqueles que vão exercer de maneira nobre aquilo a qual foi chamado. Eu entendo que todos aqueles que são chamados têm que se portar de forma que não são dignos de ser chamados. Como Moisés, ele disse, olha, pô, mas quem sou eu para ir até a faraó? Como os profetas, quando foram chamados, como Deus chamou Jeremias, ele falou, eu sou uma criança, não sei falar ainda. Amós, Amós falou, mas senhor, eu sou boiadeiro, criador de sicômica. Quem sou eu para ser profeta? Então, acho que essa percepção nós temos que ter. Mas eu entendo que Deus, ele é perfeito. Ele não chama alguém que vai ficar infeliz no seu chamado. Agora, o que é que acontece? Quando o pastor, né, que ele tem que estar em sintonia com a vontade de Deus, com aquilo que Deus... Porque o chamado é de Deus. Então, às vezes, o pastor pega uma pessoa e coloca ela num ministério que ela não tem, ela não gosta. E, às vezes, é o pastor que está forçando aquela situação. O homem pode fazer isso. Então, eu fui gerente de venda por muito tempo, fui supervisor de venda. E, às vezes, a gente olhava na nossa equipe um vendedor que conseguia bater cota, era um cara muito antenado naquilo que ele queria fazer. Um cara que tinha toda a sua parte de diálogo, sabia negociar muito bem. E, quando chegava a época de puxar um supervisor da equipe de venda, a gente fazia uma análise. E, muitas vezes, o diretor falava, vamos puxar aquele vendedor porque ele vende bem. Eu falei, olha, ele vende bem, mas ele não tem a capacidade de liderar, ele não tem essa percepção de liderança. Ele é um cara que vende, mas não é um cara que sabe liderar. E, às vezes, você puxava aquele vendedor e você perdia um excelente vendedor e ganhava um péssimo supervisor. E, na igreja, acontece. Às vezes, você pega um cara que é diácono, é um excelente diácono, mas ele não tem chamada ao presbiterado. Ele é um cara que gosta de ser diácono. E, aí, o pastor puxa ele para o presbiterado, ele não tem aquela percepção da palavra, daquela chamada, e você acaba perdendo um bom diácono e ganhando um presbítero triste. Então, às vezes, acontece isso, mas eu entendo que da parte de Deus, nunca. Deus é perfeito naquilo que ele quer fazer. É, vamos olhar para Jesus, né? Acho que é um choque de vontades aqui. Porque Jesus, quando ele estava à cruz diante dele, ele falou, pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então, com certeza, ele não gostava muito de passar, de saber que ia passar por aquele sofrimento, por aquela humilhação, por amor a você. Mas ele o fez porque ele preferiu fazer a vontade do pai, que é boa, perfeita e agradável sempre, do que a vontade dele, que muitas vezes você mesmo não sabe qual é a vontade boa que você tem que ter. Então, eu prefiro que você se sujeite à vontade de Deus sempre, porque ela é a vontade perfeita para você. Chegou mais uma perguntinha aqui, e eu queria vir dos senhores. Mas, pastores, cerimônia ecumênica é aceitável? Por exemplo, você tem um discípulo lá na sua igreja que ele quer casar com uma espírita. Será que você, como pastor, vai ter que fazer o casamento dele e ela, como espírita, temos que respeitar e ela trazer lá o líder do espiritismo para fazer junto essa cerimônia? Será que isso é aceitável? Um pastor e um padre fazendo a cerimônia? Um pastor e um espírito? Um pastor e um líder budista? O que vocês acham? Dá para fazer? O pastor aceita essa cerimônia ou ele abriria mão de uma situação? Porque acontece. Às vezes a pessoa se converte, mas não necessariamente o cônjuge se converte. E aí, na hora do casamento, como é que realiza essa cerimônia? Rapaz, esse exemplo seu aí é complexo, né? Olha só, eu não defendo a bandeira do ecumenismo. Não defendo. Entendo que a gente precisa ter coisas em comum. Você imagina se nós pudéssemos participar de um clube, na piscina, todo mundo junto, mas o clube é só do Fluminense. Imagina. Você acha que os vascaínos poderiam entrar lá facilmente, ter carteirinha? Os flamenguistas poderiam entrar lá? Ficaria difícil, porque tem um conjunto de regras que administram aquela instituição presidida... Não, é até proibido se entrar com a camisa de um clube. Por um clube. Ainda tem isso. Um estatuto. Ainda tem. Há um estatuto que reza essas coisas. Então, na questão da igreja, a Bíblia, lá no Velho Testamento, sempre Deus falou isso, que ele não era a favor do julgo desigual. Você imagina só, um casal, no exemplo que você está dando, o rapaz é evangélico e a moça é espírita. Ora, quando chega domingo, ele vai fazer o quê? Ele vai para a igreja. Ele vai para a igreja e ela vai para o centro. Então, é um negócio complicado de entender até o futuro conjugal deles, porque eles estão querendo viver unidos, mas no sentido espiritual, que também rege a nossa vida, eles estão totalmente diferentes. Como o pastor, tu faria? Então, hoje, hoje, ia depender o seguinte, olha só, eu já fiz, eu já fiz cerimônia de casal, por exemplo, ele é evangélico, ela é católica, ele é evangélico, ao contrário, ela é evangélica, ele não tem religião, até aí já fiz. Agora, nesse seu exemplo, não consigo nem me ver nessa situação. A própria igreja católica, ela não faz o casamento se a pessoa não estiver dentro daqueles trâmites que a igreja exige, que tenha feito a comunhão. O pastor e o padre junto, ministrando, curso de noivos, aqueles padres. Eu sou a favor do ecumenismo, quando o ecumenismo, ele traz uma bandeira genérica. Por exemplo, digamos que os padres e os pastores, sei lá, os pais de santos, querem ir na praça fazer um movimento em busca da paz, falar sobre a paz, que é a paz que todo mundo quer, independente da religiosidade. Aí sim, mas quando traz o aspecto da liturgia, do princípio espiritual que está ali sendo implementado, ali colocado, aí foge um pouquinho, porque existe incompatibilidade, existem princípios que não é... Então, eles vão consagrar em nome de uma entidade, nós vamos consagrar em nome de Deus, de outra entidade, né, também, não deixa de ser uma entidade, Deus. Então, acho que há uma incompatibilidade aí muito antagônica daquilo que eu entendo e daquilo que ele mesmo entende. Então, eu não faria... Faria, sim, de duas pessoas que não fossem evangélicas, como eu já fiz, de um evangélico e de um católico. Agora, pode ter certeza que um padre, se for lá um católico, um evangélico, nem o padre também faz. Ele não pode fazer, se chegar lá um evangélico e quiser casar numa igreja católica romana, apostólica, ele não faz. É, o que Deus quer é absoluto. E como ele quer também é absoluto. Então, eu creio que Deus é totalmente contra essa questão do ecumenismo, né, porque Deus, ele já deu o modelo. Ele foi tão específico lá com Moisés, com Tabernáculo, né, ele foi lá tão detalhista, porque acho que hoje, quando você fala da igreja, né, ele vai chegar e vai pegar cada um, vai fazer da maneira que quer. Deus é muito objetivo e claro do que ele quer com a igreja também. Então, se nós ficamos misturados, até mesmo dentro de denominações diferentes, já é complicado você conseguir fazer um casamento de duas pessoas, um batista e uma Assembleia de Deus, você imagina se for nesse exemplo que você está colocando. Então, eu penso que não é a vontade de Deus ecumenismo, porque uma coisa é a unidade. Agora, você não pode, em prol da unidade, baixar os princípios, baixar o padrão, deixar de seguir os princípios absolutos que a palavra de Deus tem. Boa. Nós vamos precisar para um break, mas eu vou te dar a palavra. É 30 segundos só. A gente só tem que ter cuidado com a questão do ecumenismo, porque não é parte das perguntas e respostas de hoje, mas será a principal bandeira do anticristo. Ele vai entrar usando exatamente essa bandeira do ecumenismo. Vamos precisar para um breve intervalo nesse momento. você que fez essa pergunta e quem sabe você também ficou dúvida, está aí a resposta dos pastores em relação a esses dois assuntos. Fique ligado, o Antenados volta já, já. Antenados, na geral, perguntas e respostas está de volta para o segundo bloco. E agora, aqui, quero apresentar, que pegou um trânsitozinho, mas chegou, importante que chegou, né? Quero apresentar ele, que é pastor auxiliar na ADVEC, dirigente da filial ADVEC Paratinga em Vista Alegre, meu amigo pastor Jonas Almeida, seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. Prazer, consegui chegar. Que bom. Então, vamos lá. Vamos para a segunda pergunta aqui, que diz assim, santificação tem a ver com batismo, com Espírito Santo? O que vocês acham, pastores? Vamos lá. Eu acho que depois que você entra na porta do reino, quando você se arrepende e é batizado, você recebe o Espírito Santo. Foi lá em Atos 2, 38, quando Pedro deu a dica, quando perguntaram o que faremos, irmãos, ele deu essa dica de dar entrada no reino. Então, quando você entra pela porta, tem um caminho a seguir, porque é porta, caminho e alvo. Estreito é a porta, é apertado o caminho que conduz para o alvo. Nesse caminhar, que é o processo de santificação, sem o Espírito Santo, essa obra fica realmente muito capenga. Então, eu creio que todos precisam realmente buscar essa experiência, não só de receber o Espírito Santo, mas de ser batizado com o Espírito Santo. Não só o fruto, mas também os dons, para poder realmente deixar o Senhor fazer esse processo de santificação, dia após dia, de fé e fé, de glória em glória, sendo cada dia mais parecido com Jesus, para estarmos prontos para quando Ele chegar, diante dEle, podemos encará-lo e viver eternamente com Ele. Pastor Silas? Bem, eu sou assembleano e claro que a gente tem uma linha diferente de o que é ter o Espírito Santo e o que é batismo com o Espírito Santo. baseado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando a igreja estava no cenáculo reunido e nós entendemos que é um revestimento. O todo cristão tem o Espírito Santo, mas batismo com o Espírito Santo, digamos que é um algo a mais. E aí tem o fruto do Espírito, são os nove frutos que estão no singular, que traz o aspecto do comportamento, né? Congaminidade, benignidade, fé, mansidão. E nós separamos um pouco isso, porque tem pessoas na igreja que são batizadas com o Espírito Santo, fala, né? E uma das evidências que nós acreditamos dentro do nosso aspecto é o falar em línguas, acho que até que daqui a pouco tem uma pergunta nesse aspecto, é o falar em línguas. E tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Então, a igreja primitiva, Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, quando a igreja recebe o batismo com o Espírito Santo, nós cremos nesse princípio, a igreja muda a sua postura, a igreja passa a ser mais intrépida, a igreja passa a pregar, o pessoal vai para a praça pública, muitos são açoitados e voltam, olha, eu fui açoitado, poxa, que benção, fui preso pelo Evangelho. Então, eu entendo que o batismo com o Espírito Santo, claro que ele é mais um elemento para a santidade, mas tem muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas não tem fruto do Espírito, não demonstram. Por isso que são nove frutos e são nove dons, que eles se equilibram, eles se equivalem. Então, há que ter esse equilíbrio da questão do batismo com o Espírito Santo e o fruto do Espírito. Então, tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas são maledicentes, são pessoas incoerentes, são pessoas que têm comportamento que, às vezes, fogem desse princípio. Carisma sem caráter. É, isso aí. Tem carisma, mas não tem caráter. Então, nós entendemos assim. Agora, a maior evidência do batismo com o Espírito Santo, para nós, não é o falar em línguas em si, porque falar língua não é nada. O apóstolo Paulo disse que isso aí prefere falar uma língua que as pessoas entendam do que mil línguas estranhas. Só que tem pessoas que potencializam esse aspecto de achar que o crente que fala em línguas estranhas é superior ao outro e mais santo que o outro. Isso não é verdade. O que demonstra é mudança de caráter, mudança de atitude, mais amor pelas almas, mais amor pelo Evangelho, querer pregar mais. Então, é essa evidência maior que nós entendemos. E, pastor Jonas, a santificação é um processo, né? A justificação é instantânea, mas a santificação é um processo de vida. Então, a partir do momento que ele encontra com Cristo, já começa ali, já começa o processo. É claro que é um período para ele se desfazer de muitos carrapichos do mundo, mas aceitou Cristo, se arrependeu dos pecados, estartou ali o processo de santificação. Exatamente, é como se fosse um start. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até esse dia perfeito. Então, a santificação, exatamente, é um processo e é um passo a passo na vida de todo cristão. Na verdade, não é o lugar da santificação. Ninguém chega, porque tem gente que, às vezes, acha isso, já cheguei num lugar de santificação, que aqui eu estou intocável, e não é isso. É o passo a passo da vida do cristão, dia após dia. Como foi falado aqui pelo meu amigo, pastor Silas, não é isso? Meu amigo, ele falou uma coisa interessante, eu também sou assembleano, e a nossa igreja, o batismo com o Espírito Santo, acaba sendo um pouco diferente do que você receber Jesus e receber o Espírito Santo. São coisas um pouco distintas. E, na verdade, o batismo seria esse revestimento e recebimento de poder. Só que, às vezes, o que acontece, eu não sei, os irmãos são pastores aqui, sabe? O que acontece, às vezes, é o uso, às vezes, da forma errada. Eu não sei se vocês já perceberam, algum pregador, às vezes, pelo menos nas igrejas assembleanas, isso acontece muito. Ele chega um momento da mensagem que ele começa a falar em línguas e ninguém entende de nada, e aí, sabe o que acontece? A maioria dos crentes embarcam e vão embora e que, na verdade, não está tendo entendimento algum, nada está sendo pregado. E, inclusive, esses dias, o meu pastor Silas estava falando uma coisa interessante, contando a história de um irmão que ele viu que ele não entendeu nada. O pastor chamou ele e falou, eu tenho algo a revelar para você. E, de repente, começou a gritar, ah, não estava falando nada. E o irmão começou a chorar e ninguém entendeu nada. E, depois, no final, ele falou, você entendeu? Ele falou, entendi e foi embora. É mistério, é mistério. Mas esse lance já dá um outro programa, né? Batismo com o Espírito Santo e falar em línguas já é outro programa. Mas aí, pastor Dilson, o que você acha? Santificação tem a ver com batismo no Espírito Santo? Olha só, de uma forma geral, todos os colegas já falaram muito bem. É batista, agora... Não, já falaram muito bem. Quando você tomava... E não há muito a acrescentar aqui. Mas o que eu queria destacar é o seguinte, como você mesmo lembrou, eu sou pastor da Igreja Batista. Embora eu defenda o seguinte, no céu não haverá bandeira de nome nacional. Esses nomes que a gente escolhe, essas nomenclaturas, elas vão ficar todas aqui na terra, porque lá no céu serão apenas os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A gente não vai ter um conjunto de pentecostal, um conjunto de tradicional. Olha, chegou lá na fila do céu... Opa, você era tradicional na terra, então você vai morar naquele conjunto residencial ali. Na casa de meu pai há muitas moradas, a vizinhança assembleana, a vizinhança batista. Não terá isso. Então, agora, eu sempre onde eu vou, seja na nossa igreja ou em outras que eu tenho a honra de pregar, eu sempre procuro não entrar na questão doutrinária, porque eu acho que é uma questão ética, do aula de ética no seminário, a gente tem que obedecer. Agora, o que eu queria pontuar aqui é o seguinte, nós entendemos que a santificação é um processo, é um processo evidenciado por uma mudança de vida. Então, se eu consigo visualizar alguém, em qualquer igreja, que ele consegue pular, rodar, falar mistério, mas lá fora passa cheque sem fundo, está com o nome no SPC e no Serasa. Que espírito é esse? Então, eu passo a ter dificuldade de entender que ele tem uma vida santificada. Então, porque a santificação tem muito mais a ver com receber o Espírito Santo em mim. Transformar. E à medida em que eu o recebo, eu dou a ele a liberdade de me transformar. Agora, se eu não sou transformado, esse processo de santificação fica fragilizado. Então, eu entendo que não tem muito a ver com batismo. Por que eu digo isso? Porque hoje, no Brasil, pelo menos, quando se fala batismo com o Espírito Santo, todo mundo entende falar língua estranha. Todo mundo entende isso. Então, a resposta que eu tenho é essa. Santificação tem a ver com batismo e com o Espírito Santo? Na minha opinião, necessariamente não. Começar aqui com o Pastor Zias, com a outra pergunta que nós recebemos aqui. Pastor Zias, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Que é uma dúvida de todos, né? Jesus utilizou naquele texto, onde ele expulsando o demônio, e aí disseram que ele expulsava em nome de Beuzebú. O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Eu queria primeiro tranquilizar quem fez essa pergunta, né? Porque, hoje em dia, eu acho que não se aplica mais. Foi algo que se aplicou naquela época. Não é por que eu estou falando isso. Porque a questão do perdão, que é o que te preocupa, quem fez a pergunta, Deus pode perdoar qualquer tipo de pecado. Nesse caso específico da blasfêmia que está falando, é de alguém que não se deixa ser perdoado. É alguém que está com tamanha rebelião, tamanha independência, tamanho ódio contra Deus, contra o Espírito Santo, que ele não recebe o perdão que Deus liberou para ele. Então, não é o teu caso. Você que é um novo nascido, você que é cheio do Espírito Santo, você não precisa se preocupar, porque você, nesse processo de santificação que nós falamos, você vai estar caminhando para ser igual a Jesus, dia após dia. Então, a obra que o Senhor está fazendo em você, você não precisa ter medo de passar por essa experiência, porque realmente é assustador. Mas não se aplica mais a você que é novo nascido hoje, a questão da blasfêmia. O perdão de Deus vai para você independente de qualquer coisa. É só você receber. Pastor Sirius, é interessante que o texto diz que eles reconheceram que estava acontecendo, de fato, um milagre ali divino, quando Jesus expulsou o demônio. Então, parece que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma negação consciente do que está acontecendo. Você sabe que é Deus e, mesmo assim, você nega. Você não aceita sabendo. Por exemplo, como é que uma pessoa pode blasfemar contra o Espírito Santo? De repente, um cara que foi no mundo, um péssimo ser humano, se converte, ele sobe no púlpito ou em qualquer lugar, prega o Evangelho e a pessoa que conhece o testemunho dele do passado não acredita. Esse cara aí, já sei quem ele é, não é nada disso, mas ele está sendo usado por Deus. É como se ele estivesse conscientemente sabendo que Deus estava usando, mas não acreditasse na vida do cara. Aí você está negando a obra de Deus. Na mudança que você é. Os fariseus, o povo chato era os fariseus, né? Jesus estava ali, os caras ficavam rodeando a fim de perturbar. E os fariseus chamaram Jesus de tudo. Beuzebú, Beberrão, Comelão. Só não chamaram ele de filho de Deus. Não reconheceram. Apesar de eles verem todos... Então, Jesus chegou uma hora que ele falou, cara, eu faço milagres, eu faço sinais, faço tudo, e vocês não reconhecem tudo o que eu faço. E aí, chegou uma hora que Jesus pegou e falou, olha, vocês me chamam de Beuzebú, mas será que Beuzebú expulsa Beuzebú? Será que está dividido? Mostrando que não está dividido. E aí, isso cai lá em título no capítulo 3, quando Paulo diz assim, ao homem apostata, e muito daquilo que o pastor falou, muito bem colocado, ao homem apostata de mostrar em uma e outra vez, porque o tal peca em si mesmo já está condenado. Ele mesmo fechou a salvação. Ele, então, acha que a blasfêmia é a total incredulidade em Deus e na ação de Deus. Então, por isso que quando Jesus Cristo foi chamado a fazer um sinal, ele falou, pô, uma geração perversa, incrédula, me pede um sinal. Ué, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas teve... Olha aí. Não tem dia, mas como referência. E pronto. Então, Jesus, ele foi logo na... Jesus só ia na canela dos caras. Então, Jesus dava logo na canela para eles entenderem. Só que eles não queriam acreditar, porque a pior coisa que tem é você querer explicar algo para alguém que não está disposto a crer, que não está disposto a compreender. E era assim os pariseus. Hein, Jonas? Não o que desceu do barco, né? O fundo do mar, na baleia do peixe. Peixe não, né? Porque também tem esse detalhe. É, a baleia e o grande peixe. O grande peixe. O grande peixe. Não a baleia, né? O que eu acho, assim, o exemplo prático disso está lá no livro de atos, num casal Ananias e Safira. Você vai ver que esse casal vai e oferece uma oferta, dizendo que está oferecendo tudo. E aí Pedro fala para ele assim, primeiro para ele, não mentisses a homem, mas ao Espírito Santo de Deus. E ele cai e morre. E aí, depois de três horas, o texto tem esse detalhe, depois de três horas vem a mulher, Safira, e foi por essa quantia mesmo, ela confirma, ó, esses mesmos moços que levaram o seu marido, levarão também você. E assim, esse texto tem até um livro, já falei da outra vez que eu vim aqui, que eu ia no metrô lendo esse livro, do Jorge Linhares, Como Morrer em Três Horas. Era o tema do livro. As pessoas olhavam e falavam, será que é um suicida, um homem bomba? Mas falava exatamente desse caso. Então, assim, é uma discussão longa do que seria esse pecado contra o Espírito Santo. Mas, assim, Ananias e Safira podem ser um exemplo de como isso é feito. Muito boa. Então vamos para mais um break, mais um intervalo. Você que está aí antenados, não saia, porque voltaremos já, já. Estamos de volta para o terceiro bloco do Andenados, na geral, perguntas e respostas. Não posso deixar de incentivar você a participar sempre através do nosso telefone. Você pode ligar, você pode enviar mensagens pelo WhatsApp, você pode enviar dúvidas, porque essas perguntas e os temas que são abordados aqui, é você que nos manda. Também, você pode baixar no seu Android, iPhone, www.boasnovas.tv e participar na rua, em casa, no banco e em qualquer lugar onde você estiver. Boas Novas quer estar com você presente também. Vamos lá para mais uma perguntinha, que diz assim, Algo pode retardar o caminho da nossa oração para Deus? Será que existe algum mistério aqui em si que possa retardar? Ou é somente eu mesmo, meus pecados, que pode retardar? Ou existe algum anjinho mau aí pegando? Que tem pessoas que acham... Eu tenho um irmão que falou, fala baixo, pastor, ora baixo, porque senão o diabo vai ouvir isso aí e vai roubar a tua oração. Isso existe? Será que isso existe ou o Deus soberano é capaz de sondar o meu coração e interpretar, segundo a sua onisciência, as minhas orações e responder? É uma resposta muito subjetiva, muito pessoal, porque eu conheço pessoas que defendem tanto o lado... Um quanto o outro. Positivo quanto negativo dessa resposta. Eu quero dizer o seguinte, na minha opinião, a própria Bíblia nos dá um exemplo claro disso. Daniel orou e a bênção, a resposta foi atrasada em 21 dias. Mas a resposta foi atrasada na oração. A resposta veio. Então, existe assim, olha só, eu estou orando, eu estou orando e eu entendi desta forma, eu estou orando e aguardando em Deus uma resposta, através da oração. É possível que eu esteja orando e a resposta que eu almejo, ela seja atrasada? Acredito que sim, pelos meus próprios fatores, minha falta de vigilância, minha falta de sabedoria, o fato de não estar orando da maneira adequada, porque também tem isso, às vezes nós não temos palavras, e nós temos que pedir a Deus que nos ensine a orar. Ensine a orar, Senhor. Nos ensine a orar. Qual é a palavra que eu devo usar para falar contigo? E tal. Então, tem que ter essa intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Então, eu entendo que existem fatores que podem atrasar essa resposta da minha oração, esses fatores são humanos, podem ser humanos, da minha vida, mas existem fatores no mundo espiritual. Enquanto nós estamos aqui, está acontecendo uma batalha invisível no mundo espiritual. Existem anjos que estão querendo que esse debate seja uma benção, mas tem uns outros aí que eles estão lá guiando para que aconteça, e não vai acontecer em nome de Jesus. Mas eu acredito que a resposta é sim. Deus responde toda oração, só que às vezes a resposta é não. Ou então espera. E as pessoas ficam impacientes querendo apressar a Deus. Não, Ele respondeu, respondeu. Agora, eu creio que tem algumas coisas realmente que podem fazer com que a tua oração seja infrutífera, né? Por exemplo, a Bíblia fala. Por exemplo, você pode estar duvidando. Orando errado. Ou você pode pedir mal. Pedir mal. Pedir mal. Pedir mal. Além do lado espiritual também, que foi bem colocado aqui. Então, Deus sempre responde. Então, você nunca perde por orar. Agora, seja paciente também de saber que sempre Deus vai te dar a melhor resposta. Mesmo que seja um não, ou que seja um espere, seja feliz com a resposta que Ele te deu. E não, a gente não precisa ter medo de orar. Tipo, a hora baixa, pastor. Deus é o inscente. Antes da palavra ser pronunciada, o coração já foi lido. Falando sobre oração, exatamente isso que o pastor, o pastor Adilson falou. Eu estava pensando também, lembrando desse texto. Só que a pergunta fala sobre a oração. Eu estou orando, estou falando com Deus, isso pode ser atrasado. E eu lembrei desse texto. Pedir e não receberes, porque pedires mal. E aí, você vai pedir para as suas próprias concupiscências. Então, assim, uma outra coisa também em relação à resposta de Deus é o meu chará da Bíblia. Já que está sendo falado aqui, eu lembrei. Dentro do ventre lá do grande peixe, ele ora e Deus não responde diretamente a ele. A Bíblia vai dizer que Deus fala ao peixe. Então, assim, existem coisas na vida que às vezes a gente ora e espera um sinal, ou um som, ou Deus falando conosco, e parece que ele nem ouviu, parece que ele nem recebeu, mas ele já está agindo no problema. Então, assim, existem situações também que aparentemente Deus não respondeu, aparentemente ele não ouviu a oração, mas ainda assim ele recebeu e já está até agindo no problema. Em relação a esse tipo de coisa de o diabo estar ouvindo, uma vez eu li um livro que falava sobre a intercessão de um pastor lá de Gana, um africano. E lá eles trabalham muito com esse negócio de batalha espiritual e tal, e ele falava sobre o poder do orar em línguas. Aí a gente volta para o outro bloco, falando sobre essa batalha espiritual em relação ao inimigo. E ele falava que era um acesso direto entre eu, servo de Deus, e o pai, que o inimigo ficava fora disso. É uma teoria que ele falou e foi interessante ler, mas assim, eu acredito que a oração sempre é ouvida por Deus. A resposta, sim, eu tenho base bíblica para dizer que pode ter algum impedimento, mas a oração não, a oração... Pastor Sila, chegou mais uma perguntinha aqui, queria colocar para você. Qual a diferença entre santidade relacionada ao homem e a santidade relacionada a Deus? Ao homem na horizontal e a Deus na vertical? Porque a gente sabe que 100% santo em relação a Deus não somos, só por mérito de Cristo, sangue de Cristo. Mas em relação ao homem, esteticamente, Deus nos vê como santos, mas não somos perfeitamente santos. Mas por causa de Cristo, somos santos. E qual é a diferença? Como é que a gente pode diferenciar? Eu sou 100% santo diante de Deus por causa de Cristo, mas na realidade, no dia a dia, na horizontal, eu não tenho tanta santidade assim, porque nosso coração é pecaminoso. Bem, a nossa natureza é pecaminosa. O natural do ser humano é pecar, porque ele herdou isso do primeiro Adão. Ele herdou esse vírus que, na verdade, está em nós. Jesus disse que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E o que sai procede do coração. Claro que nós procuramos e buscamos a santidade e mortificar, né? Paulo disse para Timóteo, foge das paixões da mocidade e nós precisamos fugir disso. Mas isso é intrínseco, está em nós, tá? Por mais que o homem busque a querer se santificar, se auto-se santificar, é impossível. Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou participar da CEA não. Por quê? Porque eu me examinei e vi que eu não sou digno de participar da CEA. Amém. Aí é por isso mesmo que eu tenho que participar. Porque a dignidade, a dignificação, ela vem de Deus, provém de Deus, né? Então, ninguém se auto-dignifica, porque todos nós somos pecadores. Paulo, em determinado momento, quando ele chegou na Grécia, os caras falaram, vamos adorar Paulo, vamos fazer aqui. E Paulo falou, meu irmão, não me adoro, que eu sou pecador como vocês, dadas as mesmas paixões e concupiscências. Claro que Paulo não praticava o pecado, ele fugia do pecado e em determinado momento ele acabava também querendo que Jesus tirasse essa fraqueza, esse vírus do pecado, tira esse espinho da carne. Jesus falou, minha graça te bate. Então, eu creio que Deus não nos vê diretamente. Se Deus, que é totalmente santo, nos visse diretamente, ele iria nos destruir. Então, ele nos vê através de Cristo. Cristo é um filtro ali, ele olha para Cristo e nos vê. Ele está ali como, agora, entre nós, a nossa santidade no relacionamento humano, ela tem que ser buscada, ela tem que ser praticada, mas, não vamos chegar a isso, vamos ser sinceros. Deus falou para Abraão, Abraão, anda tu na minha presença e se é perfeito. Eu pergunto, Abraão, foi perfeito? Não foi. Exatamente, porque às vezes a pessoa pode estar sofrendo uma culpa que fez essa pergunta. Meu Deus, eu não consigo ser santo. Será que Deus me vê como santo? Porque diante dos homens eu falho. E Jesus falou, seja santo como eu sou santo. Olha aí. Agora, se ele te deu essa ordem, é porque ele te capacita para isso. Porque se você se compara com os homens, você vai ser sempre tranquilo. Exatamente. Poxa, olha só, olha aquele pastor ali. Acho que a preocupação era o comodismo. Eu me acomodei. Exatamente. Mas quando você se compara com Jesus, quando você olha para Jesus, quando você vê aquela santidade, quando você percebe que um dia você vai estar diante dele e você vai olhar no olho dele, cara, se você não tiver passado por esse processo de santificação, você vai ser fulminado. Esse processo de santificação é exatamente por isso, nos preparar para a glorificação, quando ele voltar, para estar pronto para viver com ele eternamente. Então, é ser santo como ele é santo. Então, nós temos que nos comparar com a santidade dele. Por exemplo, perdoar. Temos que ser com Jesus em tudo. Então, se você está apto a perdoar como Jesus perdoou, então, você está cada vez mais parecido com ele. Se você não está, é um bom termômetro. É um bom termômetro. ah, não, mas comparando com o homem, você, ah, não, eu perdoo, mas não esqueço. O referencial é Cristo, mas não todo mal. Nossa referência é Cristo. Uma coisa... Pastor Dias, quer falar? Pode falar. Uma coisa interessante que enquanto o pastor falava, eu lembrei, foi na época das Olimpíadas, falando sobre as raias. E ele falava que a raia de dentro, a pessoa tinha uma capacidade maior de se sair bem na corrida, por quê? Ele corria por dentro, mas vendo sempre quem estava lá em cima, então ele sempre estava buscando algo. Quem corria por cima, ele achava que estava na frente, não tinha o referencial, e acabava se perdendo e o seu desempenho não era tão bom. Então, quando Deus fala, sei de santo porque eu sou santo, eu entendo que ele está dizendo, eu sou um referencial, busque esse referencial, você vai se sair bem se você tiver um referencial. Boa, hein, Pastor Dias? Então, dá para entender o seguinte, que Deus nos considera santo, não é porque somos 100% santos, mas porque estamos em busca da santidade. Quando você tem um coração em busca da santidade, aí Deus nos considera como um ser santo. Então, é mais ou menos por aí, né? Isso, olha só, eu concordo com tudo que já foi dito aqui em relação a esse assunto. Eu só queria, assim, pontuar da seguinte forma, entendo que a santidade, quando ela se refere ao homem, ela se refere apenas a um momento de separação, de separação, porque eu sou chamado para ser separado do mundo, para ser diferente, para ser parecido com Jesus, conforme já foi falado. parecido no amor, parecido na capacidade de perdão, parecido na capacidade de ajudar, parecido na forma de orar, parecido na simplicidade, parecido com Jesus. Agora, quando a santidade se refere a Deus, ela é um atributo de Deus, ele é perfeito. Então, ele é o nosso, é a nossa referência. Embora, entendo que, enquanto não chegar o processo de glorificação, nós nunca chegaremos àquela identidade plena, de dizer assim, olha, eu sou um santo quanto ele. Paulo diz isso. Só no corpo glorificado, não tem como. O que importa é que isso que é corrupto se torna incorruptível. Isso. Isso que é mortal se torna... Mas precisamos manter a referência. Eu estou na raia de dentro e ele está sempre lá na raia de fora. E a gente junto. Evite esse perigo aqui. Amém, claro. Evite esse perigo. A pessoa achar que conversão é agora e consagração é depois. Não, não é. Não é. Consagração é conversão, conversão é consagração. Faz parte do processo. Então, você não fica pensando, ah, é um processo? Então, o brasileiro é assim, né? Chega um dia antes da prova, vai estudar para a prova. Então, chega um dia antes da glorificação, vai querer ser santo. Ainda tem muito tempo. É um processo, mas você já tem que ir conquistando algumas coisas dia após dia. Porque é de fé e fé de glória em glória. É o que o Paulo fala, desenvolver a salvação, desenvolvimento. Vamos para mais um break. Está rapidinho, né? O bate-papo é bom demais aqui no Antenados. Você está gostando, eu tenho certeza disso. Não pode sair. Permaneça, porque temos mais um bloco, o último bloco do Antenados. Nós já voltamos. Já, já. Não saia daí. Antenados na geral. Perguntas e respostas está de volta para o último bloco. Vamos lá. Mais uma pergunta que diz assim o nosso telespectador. Os anjos, quando vinham falar com os seres humanos, eles falavam em línguas humanas. Então, qual o motivo dos seres humanos ficarem falando a língua dos anjos entre si? Se os anjos falavam de maneira que a gente entendia. é mistério, hein? Vamos lá. O que vocês entendem ou como que nós podemos responder essa dúvida? A língua e a interpretação foi o dom que Deus reservou para a igreja. Você não vê no Velho Testamento. É um dos únicos dons que você não vê no Velho Testamento. Então, nós temos que entender que Deus preparou isso para a igreja. Para quê? Primeiro, para você edificar a sua fé santíssima. Quando você ora em línguas, você está edificando a sua fé. Fala lá em Judas 20. Você está edificando a sua fé. E segundo, você pode falar um bom português, um inglês, um espanhol ou qualquer outra língua. Na maioria aqui no Brasil que fala outro idioma é o espanhol e o inglês. Por mais que você procure falar em qualquer idioma que você conheça, confluência, uma oração sincera para Deus, você não vai conseguir. A língua é para você adorar a Deus. Língua e interpretação é diferente de profecia. O que acontece que confunde as pessoas é que tem muitos lugares que ficam usando a língua para esse bate-papo que não tem sentido nenhum. Não é para conversar com as pessoas, não é para profetizar para a vida das pessoas. A língua e sua interpretação é única e exclusivamente para adorar a Deus. E essa coisa aí, do anjo falar com o homem, o homem interpretar a língua do anjo, onde fala... Eu estava vendo um vídeo de dois bebezinhos, um olhando para o outro e falando. Falando quer dizer, gritando, se comunicando e tal. Aí eu falei, que coisa bonita, porque eu não estava entendendo o que eles estavam ali conversando. Eles não estavam falando, mas estavam se comunicando. Parecia que estavam se divertindo ali entre eles, se comunicando de forma bacana, de repente contando até uma piada na língua dos bebês ali, sei lá o que estava acontecendo. Mas estava uma diversão entre eles ali que eu não estava conseguindo interpretar, porque havia um fenômeno de comunicação ali que está para além das palavras. É uma comunicação do ser mesmo. E às vezes os pais interpretam. Os pais interpretam. Então, de repente, pensando assim na resposta desse nosso amigo ou amiga, os anjos falando com os homens foi um fenômeno ali. Não é que o anjo falou em português, em aramaico, em hebraico, mas na maneira que eles se comunicavam foi um fenômeno que aconteceu ali que a gente, de fato, não tem muita explicação. Mas aconteceu e foi interpretado. Olha só, eu já falei no bloco anterior, sou batista, respeito todas as denominações, não tenho essa profundidade que alguns pentecostais têm neste campo, mas eu queria, em breves palavras, relatar aqui o seguinte. Eu fui convidado para pregar na Igreja Assembleia de Deus na cidade de Santana de Cataguases, em Minas Gerais. Aí fui lá pregar. Eu avisei o pastor, sou batista aqui do Rio de Janeiro. Ele, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí fui lá. Quando cheguei lá, simplesmente pensei comigo. A gente já prega há mais de 20 anos, aí tem aqueles esboços na cabeça, aquela pregação expositiva. Chego lá, molha. Quando eu cheguei, estava lá no hotel e tal, quando eu cheguei no quintal, assim, no pátio da igreja, simplesmente, eu ouvi uma voz aqui dentro. Não era no meu ouvido, era aqui, era um som diferente. E falando assim, mas não é isso que eu quero que você pregue. Pronto. Aí eu olhei no estacionamento, só tinha eu no estacionamento. Não foi em português, foi uma interpretação. Só tinha eu no estacionamento. Não era língua estranha. E eu entendi em português. E aí a voz disse assim, no momento certo eu vou dar a palavra. E a hora foi passando, foi passando. Quando eu chego lá no altar, quando eu chego perto da hora da... O culto começou 18 horas, e eu lá no estacionamento, eu lá no carro, aguardando, porque a voz disse que ainda ia dar a palavra. E eu fiquei aguardando, simplesmente. A voz disse que... Estava aguardando. E a voz não falou mais nada. E a hora passando. Daqui a pouco, chega o... Atrasou a... O assessor lá, do pastor lá, chegou lá e falou assim, ó, o pastor presidente mandou eu te dizer que a cadeira do lado esquerdo, lá no ministério, do lado dele, está reservada por mão. E daqui a cinco minutos, ele vai mandar te chamar. E a voz nada. E a voz nada. Aí eu entrei, aí eu pensei, não, eu pensei, como é que eu vou fazer? Aí a voz falou, abre a Bíblia. Abre a Bíblia. E quando eu abri, a minha Bíblia novinha, estava toda cinza claro, e só havia uma frase, dois discípulos no caminho de Emmaus. Aí é forte. Exatamente o que tu viveu. E a voz falou, é essa a palavra. E eu entrei, entrei, fui lá e tal, e sentei. Aí na hora que eu estou lá, a voz veio de novo, falou assim, olha, quando ele te der a palavra, levante, fique de pé, coloque a sua mão esquerda do lado direito interno do púlpito. E neste momento eu vou te usar. E aí eu levantei e obedeci tudo. E quando eu botei, eu estava nervoso. Batista, sua prega com esboço, aquelas coisas todas. Filmaram para mandar para a convenção. E aí quando, não, e quando eu coloco a mão lá no púlpito, eu levei um tipo um choque. E aí comecei a pregar, a igreja, mais de 300 pessoas, tudo certo. E cada vez que eu falava uma frase, o porteiro dava um pulo dessa altura, e falava a língua estranha. Eu falava daqui, ele interpretava. E no final, o próprio pastor presidente, eu nunca vi isso na minha vida. Um, um, um falar em português, não, um falar em mistério, o outro interpretar. Aí eu falei assim, ah, pastor, isso acontece em todo lugar. Aí ele, não, mas igual aqui eu nunca vi. Eu falei, o quê? Não, é porque quem falou em mistério era pentecostal, e quem interpretou era batista. Aí eu falei, quem era esse moço? Ele falou, o senhor. E ele falou assim, Deus deu a mensagem para o porteiro, e quem interpretou foi o, foi o pastor Adilson lá no altar. Então, sinceramente, eu não entendo, eu não entendo, eu não falo língua estranha, mas naquele dia, especificamente, aconteceu na soberania de Deus, foi diferente, totalmente diferente. Então, quer dizer, acontece assim. Só tem três minutinhos, vou dar um para cada um, para a gente responder uma última pergunta. Já que foi muito bem esclarecida aqui, foi uma história assim, muito bacana até, tu pode botar até no próximo livro. Não, aconteceu comigo. Não, não vou ser expulso da Batista por causa disso, não, que é isso. Livro Mendes Pentecostal, sai de uma batista. Não, não tem nada a esconder, não, só transparência. Então, conta a história de um amigo, aconteceu com um amigo. Não, eu falo que sou eu mesmo. Silas Cavalcante, se não existe uma alma fora do corpo, então, como entender a expressão usada pelos escritores da Bíblia, quando dizem, eu fui levado em espírito a um certo lugar. Que tipo de expressão é essa? Bem, aí entra a questão... Transladação não é, não foi transladado. Aí entra a questão, tricotomia ou dicotomia? Tem gente que acredita que... Então, corpo, alma e espírito. Aí, a alma, no caso, eu particularmente não acredito que a alma saia do corpo, eu acredito que aí espírito é uma ligação espiritual transcendental que a pessoa teve com Deus ali, quando o Paulo diz isso e outras passagens de Bíblia. Então, aí o espírito que está ligado, né, a essência espiritual. Agora, esse fator de que a alma saiu, né, e foi levado a algum lugar, eu acredito em arrebatamento de espírito, ou seja, a questão da consciência, né, e da visão espiritual. Mas eu particularmente não acredito nesse princípio aí, né, místico de que a alma saiu, uuuh, eu tenho até alguns segundos. A alma está ligada. A alma está ligada às emoções, né, aos sentimentos, né, à tua mente, à razão, né, e à vontade. Então, é uma coisa muito interior, tá? Agora, o teu espírito é o quê? O teu espírito é a intuição, é a comunhão e a consciência. Então, Deus usa isso para comunicar com você, e para te mostrar coisas, revelações, dons, e, quem sabe, talvez, numa experiência dessa, como Paulo foi no terceiro céu, né, eu creio que é uma coisa espiritual, não da alma. E acontece o seguinte, que até isso aí aparece em Ezequiel, aparece Daniel, aparece em Apocalipse. Jacó também. Então, é assim, é mais ou menos uma visão. É o Peniel, né? É o Peniel. Uma visão. Fui levado em espírito, e já acabou. Ah, que pena, hein? Mas Deus abençoe vocês, viu? Até a próxima e um beijo grande. Fique ligado, sempre no Antenados, na geral. A mulher de Ló olhou pra trás e viu as chamas, olhou pra trás e viu a lama, olhou pra trás e ficou pra trás. Quem provou do amor de Deus e da unção do seu espírito e bebeu a água da vida e saciou a sua sede de eternidade, não poderá olhar pra trás.